Hoje, no Minecraft, a cada vez que eu e a Eduarda levaram um dano, o Minecraft vai ficar mais realista. E o nosso objetivo é chegar no realismo igual da vida real. Será que a gente vai conseguir? Fica até o final do vídeo pra descobrir. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Então é isso, galera. Vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Beleza, Eduarda. Eu acho que a gente começou com o Minecraft... Sem nada, né? Só o plano... Eu não tô nem entendendo o que tá acontecendo. Ele só tá escrito. Tipo assim, é o projeto. Ah, então os caras nem fizeram a textura ainda e botaram no Minecraft. Isso aí. Olha, Eduarda, esse riozinho aqui, Fih, que coisa boa, hein? Aguinhas geladas. Nossa, isso é uma água. É, é uma água que não é uma água, né? Mas é uma água. Finge que é. Mas pelo menos é uma água. Portanto, isso é uma água. É, mas e se não for uma água? Tá entendendo? Não, não. É água. Aqui, ó. Não, 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 não. Menina, aí é lava. Morri. Eu não sei nem o que dizer, Edu. Pera, Eduarda. Parando pra pensar, você levou dano. Então será que o Minecraft vai mudar a textura? Meu Deus. Eduarda, pelo menos ficou um pouco mais bonito, né? Não, não, não... Bonito não é a palavra certa, definitivamente. Ficou apresentável. Menino, olha a sombra no pé. Como é que fica? Eduarda, a tua sombra tá ocupando quatro blocos. Isso definitivamente não é normal. Pelo menos dá pra identificar que a lava é a lava, né? A lava tá parecendo ketchup, mas tudo bem. Nada contra ketchup. Inclusive, hashtag amo ketchup. Ketchup é muito bom. O mato tá feio, né? Você pode ver que o mato... É, parece um... sei lá, o que é isso? Papel. Parece tudo menos um mato, né, Eduarda? Eduarda, eu duvido você adivinhar o que é isso que eu tô segurando na minha mão, Eduarda. Analisa, analisa, Eduarda. Analisa, faz uma análise. Uma folha de papelão. Poderia até ser, mas não é não, Eduarda. O que é isso também? Simplesmente um graveto. Que? Sim, um graveto. Sabe aquele graveto que faz a picareta? Esse mesmo. Um graveto? É, Eduarda. Inclusive, eu já vou fazer aqui, né? Que eu tenho a minha bancada de trabalho aqui. Deixa eu... Não, peraí, peraí. Sim, sim, sim. Esse bloco aí de madeira escura é... Esse bloco é uma bancada de trabalho e isso que eu tô segurando na minha mão é uma picareta de madeira. Sim, Eduarda. Eu desisto, eu vou embora. Vai embora não, garota. Vai tudo ficar melhor. Como que isso vai ficar melhor, menino? Você só tá me trazendo textura ruim. Eduarda, você acabou de me bater, garota. O Minecraft vai ficar mais realista. Mais realista? É, ficou mais um pouco realista, Eduarda. Parando pra pensar, pelo menos agora um bloco tem duas cores, né? Não, e a grama é a grama. É, a grama virou grama, graças a Deus, né? Nunca pensei que eu ia comemorar nisso. É, Eduarda, isso aqui é um stick e isso aqui é picareta. Você pode ver que nem muda a textura, né? É a mesma coisa, ó. Muda nada. Inclusive, eu vou te dar um tapa de propósito aqui que eu quero ver o que vai acontecer agora no Minecraft. Beleza, Eduarda. O Minecraft agora tá começando a virar Minecraft, né? Porque não era Minecraft aquilo aí, não. Nossa, a grama tá mofada, olha. Não tá mofada, ela tá estragada. O que aconteceu com a grama aqui, gente? É, então. A árvore também tá tudo mofado. Minecraft ficou mofado. Não, não o Minecraft. Ele só tá um pouquinho mais feio, Eduarda. Pelo menos a crafting table é a crafting table. Pelo menos isso, né, Marcelo? Porque a crafting table, você é mais o quê, não sei o quê, mais o quê. Lá era tudo papelão. É, agora o chique virou chique, mas a picareta de madeira... Nossa senhora. Eu acho que o pessoal esqueceu de fazer a picareta, né, Eduarda? Ela tá transparente do lado. Então é porque... Eduarda, você me bateu. Ai, não. E pelo menos o Minecraft voltou a ficar normal. Eu nunca pensei que eu ia fazer isso, Eduarda, mas obrigado por me bater, tá bom? De nada, foi um prazer. Eu posso te bater de novo? Não é isso, Eduarda. Não é assim que funciona também, né? Vamos conversar. Eduarda, eu tava procurando, na verdade, uma vila que eu vi que tem aqui perto e eu vou achar essa vila. Eduarda, chama a vila aqui e eu já vou ver aqui se tem algumas coisas nas casas, né? Rapaz, deixa eu te falar. O morador dessa casa aqui deve tá nada satisfeito com a obra da prefeitura, né? Porque o cara tem que fazer um parkour. Ele tem que fazer um parkour, Eduarda, pra entrar dentro de casa. Olha isso. Só queria um diamante, só. Também eu tô pedindo demais, né? Eu tô pedindo um diamante. É, um diamante é complicado, né, Marcelo? Opa, achei um baú. Ih, ganhei pão. Pelo menos de fome a gente não morre. Eu tô um pouco curioso pra saber o que vai ficar realista agora, Eduarda, porque o Minecraft tá normal. Se eu te bater, alguma coisa vai mudar. Eduarda, o Minecraft ficou mais... O Minecraft ficou mais colorido, é isso? Não, tá mais bonito. Olha aqui a grama verde. Fih, até a água mudou. A água tá transparente. Tá mais transparente que o normal, né? Pelo menos eu tô... Vou até tomar um banho nessa água limpa aqui, ó. Eduarda, eu acho que essa aí é a água do esgoto. Meu Deus do céu, me tira daqui, Marcelo. Socorro. A grama também mudou. Tem uma menorzinha, uma mediana. Uma que nem parece grama. E eu tava percebendo que agora tem nuvem no céu igual da vida real. Isso é meio estranho. Eu fico com um pouco de medo. E outra coisa que eu nunca pensei... O sol tá redondo! Isso que eu ia falar. O sol tá redondo, galera. Simplesmente isso. Eduarda, o que você tá fazendo aí, Eduarda? Tô protegendo esse sol doido aí, ó. Nunca vi. Redondo no Minecraft. Tá doido? Eduarda, é só um sol. Ele só é um sol, tipo. O sol, sabe? O sol. Não sei não. Redondo no Minecraft, não. Ih, Eduarda, tá ficando maluquinha, gente. Me desculpa, tá? Aproveita e deixa o like no vídeo. Marcelo, eu tava querendo explorar lá pra aquele lado lá. Ou então, ó, lá pra aquele, sabe? Você me bateu, Eduarda. Foi sem querer. Pera, então isso quer dizer que o Minecraft ficou mais realista? Me parece que sim. Olha essa grama. Ai, eu tô ficando com medo. Eu tô começando a ficar com medo do Minecraft, que ele tá parecendo a vida real. Não tá, não. Essa grama tá muito feia pra ser da vida real. Eduarda, a grama da vida real é bonita. Vai no teu quintal aí. A tua grama é bonita aí do teu quintal? É sim, porque o meu quintal é lindo. Igual a mim. Mentira, gente. Eduarda, nem tem grama no quintal. Eu te bati, né? Bateu. Meu Deus, Eduarda. Que coisa linda. Eduarda, olha esse raio de sol aqui, ó. Agora tu pode ter medo do sol, Eduarda. Que o raio de sol tá pegando a minha cara aqui, fi. Aí, aí, aí. Vou aqui, ó. Nada de raios ultravioletas. Tá muito lindo. Olha essa madeira. Olha esse chão. Olha essa grama. Olha esses... Eduarda, essa madeira tá parecendo a do meu quintal aqui de casa. De tão realista, Eduarda. Olha esse vidro. Ah, não. O vidro tá... Tá o vidro do Minecraft. Não mudou nada. É, tá o vidro. Esquece, galera. Veja que nada aconteceu. Olha essa madeira! Mano, essa madeira dá vontade de ir na loja de construção e comprar. Porque ela tá muito realista. Pô, tá no chão, né? Essa madeira fica bonita. Fica bonita. Ó o porco, Eduarda. Ah, não. Porco é só o porco mesmo. Ó o porco, você tá feliz com o Minecraft realista? Olha pra mim. Eu acho que ele não tá tão feliz não, Eduarda. Eu também acho que não, né? Meu Deus, Eduarda. Cuidado. Cuidado, Eduarda. Cuidado com o que, menino? A planta. A planta tá se mexendo, galera. É impressão minha. Deixa eu botar o óculos que eu acho que isso tá acontecendo mesmo. A árvore tá se mexendo! Eu tenho vento! Não sei se isso é bom ou ruim, né? Olha aí, o vento. Também tô me mexendo aqui, ó. Junto com o vento. Eduarda, você é meio doida. Acabei de perceber isso. Olha essa água! Mano. Agora sim dá pra tomar banho. Não é mais esgoto. É, é um esgoto limpo. Nossa, olha debaixo d'água. Que bonito, Eduarda. O que é que tem? Mano, olha... Eduarda, olha... Ah, isso aqui tá de brincadeira, mano. Mano, parece as praias do Rio de Janeiro. Isso aqui tá muito bonito, cara. Dá até medo de aparecer um tubarão aqui e morder minha bunda. Eduarda, inclusive, vamos ver como que é a chuva. Que se faça chuva! Ninguém viu o Eduarda dando o comando ali no chat. Ô, enfim... Toma banho de chuva! Eduarda! Oi! Eduarda, o que você tá cantando? A gente tá no meio da chuva. Mas ó... 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 Ó, vaca, sai da chuva. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixe seu like e se inscreva no canal. Aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Aproveita e também segue o Eduarda lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. E também se inscreve no canal da Eduarda, que tá na descrição. Eu quero ver todo mundo lá assistindo todos os meus vídeos, que eu tenho vídeos muito legais. Então é isso, galera. Deixe seu like. Valeu, falou e... Tchau! Tchau! Eduarda, esse Minecraft tá muito realista, filho. Tem que tomar cuidado. Senão, daqui a pouco eu encontro minha casa aí no meio do nada.